Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, considera se inscrever para não perder as novidades do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como plantar a violeta. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste como foi feita essas mudinhas e hoje eu vou ensinar vocês como criar o substrato e como adubar essa planta, tá? Para quem não viu, esse foi o potinho de mudinhas que a gente fez no primeiro vídeo, todas elas com uma única folhinha. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem ao primeiro vídeo, tá? Então já separei as porções de areia de construção, húmus de minhoca, ele é bem importante para não deixar a terra muito compacta, então deixar um substrato mais leve. Vou usar também um pouquinho de casca de óculos, tá? Que é cálcio para a nossa planta e uma porção de terra vegetal. Esse é o tamanho do vasinho que eu vou usar. A violeta não gosta de vaso muito grande, então sempre planta ela num vasinho proporcional ao tamanho, tá? Caso elas são mudinhas novas, esse vaso é ideal. Vamos começar? Então a gente vai misturar uma porção de terra vegetal, uma porção de húmus de minhoca, areia de construção, e casquinha de ovos. A casca de ovo é só metade do vasinho, tá? A gente vai misturar tudo, vai deixar um substrato bem arenoso, a violeta não gosta daquele substrato pesado e muito úmido. Então faz essa mistura. vamos começar a plantar... Então o substrato ele fica bem leve. Vamos separar a mudinha... Tá até dando florzinha já. Eu deixei bem molhado para separar. Olha a mudinha como já tá grande. Olha a florzinha já tá nascendo. Um pouquinho de terra e aconchega ela no vasinho. depois só vim completando com o substrato e depois eu corto um pedaço. Fez o plantio, toma só o cuidado para você não enterrar o miolinho da planta, tá? Senão você vai matar a sua planta. Deixa sempre esse miolinho aqui de fora. Depois eu dou uma limpada melhor. Completou com o substrato, você vai fazer a rega e vai deixar ela no local protegido do sol, tá? Ela gosta de claridade, porém não pode bater luz solar direta muito forte, senão você vai queimar as folhinhas. Agora eu vou ensinar a vocês como fazer a adubação para essa planta, tá? Você pode usar vários tipos de adubo. Hoje eu vou usar o adubo específico para violetas, tá? Se você é iniciante ele é bem simples de se usar. Esse adubo você vai usar uma colherzinha de café para um litro de água. com uma colherzinha bem rasa de café e um litro de água. Você vai dissolver esse adubo num copinho, vai deixar ele bem dissolvido e vai colocar ele num litro de água. Feito isso, é só você fazer a rega da sua plantinha, e isso uma vez por mês, tá? Então mês que vem a gente já pode começar a fazer a adubação da violeta, para ela sempre estar emitindo flores para a gente. Então se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês. Até mais, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí